A final do campeonato In Cup pré-temporada do Inatel foi decidida entre a equipa de Alvega e casais de Reveles. A claque de ambas compareceram no campo número 1 da cidade esportiva de Abrantes. Cornetas, palmas, hinos e gritos de guerra se ouviam durante todo o embate. No dia 5 de outubro, quinta-feira, enquanto em campo a bola era jogada, nas bancadas se encontrava o apoio e o incentivo dos torcedores. Então, era só para saber o que é que achou sobre o jogo de hoje, sobre esta final. Muito bom. Nada mais a que... Merecemos ganhar esta taça. Esta taça foi merecida. E o que acharam sobre a prestação da equipa adversária? Não foi má, é pá. Mas... Me descusavam de ter feito aquilo que fizeram ao árbitro. Foi muito mau. Muito mau, é pá. O árbitro agiu bem e acabou com o jogo. Pronto. Foi assim. Terminou, pronto. Emoção? Muita. A vitória foi do Alvega por 2 a 0. Em um jogo que terminou aos 55 minutos, após confusão entre os casais de Reveles e o árbitro Vitor Leitão. A vitória foi do Alvega por 2 a 0. A vitória foi do Alvega por 2 a 0.